Nossos agradecimentos ao Paulo e ao Emerson, neste momento nós vamos passar para a apresentação dos casos de sucesso. Vamos começar primeiro com o caso de sucesso da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, e gostaríamos de chamar Eduardo Dimas Andrino Nogueira e Sedimar Antônio Portolim. Eduardo Dimas é especialista em engenharia de software pela PUC do Paraná e engenheiro de computação pela Universidade Estadual do Ponta Grossa. Ele atualmente é analista de tecnologia da informação na Universidade Federal do Paraná e mestrando no programa de pós-graduação em ciência, gestão e tecnologia da informação na mesma universidade. Quanto Sedimar, ele é graduado em Sistemas da Informação pela UFPR. Sistemas da Informação pela UFPR. Senhoras e senhores, bom dia a todos. O Sedimar e eu viemos falar aqui hoje um pouquinho para vocês apresentar um pouco dessa nossa experiência de migração para o framework de Moisele dentro da Universidade Federal do Paraná e trazer também um pouquinho das nossas impressões a respeito dessa migração. Aqui um rápido roteiro do que a gente pretende abordar aqui hoje nessa apresentação. A gente vai descrever rapidamente o nosso local de trabalho, depois a gente vai falar sobre os fatores que nos levaram a adotar o framework de Moisele como framework padrão de desenvolvimento dentro da Universidade. Falaremos também sobre os projetos que temos atualmente que utilizam o framework de Moisele. Falaremos rapidamente sobre o Nimble também e sobre o potencial enorme que essa ferramenta tem em termos de tornar o desenvolvimento ágil, fazer com que o desenvolvimento seja bastante rápido e eficiente. E por fim faremos algumas considerações a respeito de toda essa experiência que a gente teve durante todo esse processo. Bom, o Cedimar e eu somos da divisão de sistemas de informação, que é a divisão dentro do Centro de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Paraná, que, como o próprio nome sugere, é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de informação, que ajudam a administrar a universidade como um todo. A gente conta atualmente com uma equipe de 10 colaboradores, entre analistas e desenvolvedores, e esses 10 colaboradores são responsáveis atualmente por manter 13 sistemas em produção. Aí a gente fala de intranet, sistema de gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de frota, gerenciamento financeiro da universidade, vários sistemas administrativos que fazem parte da universidade. E temos ainda mais oito sistemas em desenvolvimento, sendo que desses oito, dois já são desenvolvidos utilizando o framework de Moisés. Beleza? Estão me ouvindo bem aí? Sim? Beleza. Bom, por que a gente decidiu pelo Moisés? Como os números da lâmina anterior já sugerem, é bastante difícil para uma equipe de 10 pessoas manter 13 sistemas em produção e desenvolver mais oito sistemas, né? Acho que alguns de vocês passam por situações semelhantes a essa, né? Então, a manutenção era complexa e a gente não tinha muito fôlego para desenvolver novas aplicações, né? Foi então que a gente precisava de alguma ferramenta que nos desse maior agilidade, né? E pesquisando aí no mercado, né? O Demoiselle foi até uma decisão natural, né? Por ser um framework padrão governamental, né? Foi até uma decisão natural para a gente utilizar esse framework dentro da Universidade Federal do Paraná, tá? Só para comparação, antes a gente usava o Estrutis 2, né? E depois a gente vai fazer um paralelo de como melhorou, né? Como o Demoiselle tornou o nosso desenvolvimento ágil a partir dessa migração, né? Claro, a gente buscava uma melhor produtividade, né? Uma tecnologia mais recente, com uma interface mais amigável para o usuário E a gente conseguiu alcançar isso com a utilização do Demoiselle, tá? Quando a gente decidiu pela utilização desse framework, né? Foi oferecido pela própria comunidade Demoiselle, né? Através aí do apoio do Serpro, né? Através do treinamento EAD e através do Moodle, né? Foi o próprio Emerson, inclusive, que ofereceu esse treinamento para a gente Que foi o suficiente para capacitar já a equipe Para que a gente começasse a desenvolver utilizando o framework, tá? Claro que nós encontramos algumas dificuldades no início, né? É natural até quando se migra de um framework para o outro, né? O Emerson, inclusive, mostrou aquele gráfico lá de homens hora, né? A gente tinha dificuldades principalmente, né? Só para citar uma delas aqui Na separação das regras de tela e regras de negócio, né? Antes a gente usava struts e fazia tudo junto Tudo dentro da action lá E isso tornava a manutenção complexa, né? Quando a gente separa isso, né? A médio prazo a gente, claro, tem um benefício com isso Mas essas diferenças conceituais, né? Entre um framework e outro, né? Foi uma das barreiras que a gente encontrou inicialmente, né? E outras dificuldades também um pouco mais técnicas Mas que foram rapidamente superadas Muito devido ao auxílio da lista de discussão Que o Emerson também Estão me ouvindo agora? Melhor A gente aproveitou, né? Já que a gente estava utilizando também O framework de Moisele, né? A gente estava passando também por uma migração No processo de desenvolvimento Então a gente aproveitou também Parte do processo, né? Que é sugerido pelo projeto de Moisele Não pelo framework, mas pelo projeto Para também basear o nosso processo de desenvolvimento Então a gente estava partindo Para a utilização de um novo framework Que era o Dmoisele Junto com a utilização também Ou com a aplicação de um novo processo de desenvolvimento Tudo visando, né? Transformar o nosso desenvolvimento mais ágil Dar maior celeridade dos nossos processos Esses são os dois projetos Que a gente tem em andamento atualmente Utilizando o Dmoisele, tá? São o projeto de progressão docente E o de gestão orçamentária Só para falar rapidinho sobre eles Progressão docente Ele é, na verdade, um workflow, né? Em que o professor solicita a sua progressão funcional E essa solicitação passa por uma avaliação de uma comissão Que dá o parecer favorável ou desfavorável Para essa progressão, né? E esse foi o nosso primeiro projeto, né? O desenvolvimento dele, propriamente dito Começou em setembro do ano passado, né? Mas a fase de análise começou um pouquinho antes A análise já utilizando o nosso novo processo De desenvolvimento também Começou em março de 2013, né? Em setembro a gente começou o desenvolvimento dele Propriamente dito, tá? E o outro projeto é a gestão orçamentária A gente vai mostrar um pouquinho das telas dos dois aqui, tá? Essa tela de solicitação, tá? De processo, em que o docente seleciona os documentos Que ele quer incluir no processo dele E é feito um cálculo da pontuação Para verificar se ele obtém a pontuação mínima necessária Pode ir para a próxima tela A segunda tela, né? É a parte de avaliação Em que o parecerista dá o seu parecer favorável Ou desfavorável para aquela progressão, tá? Esse sistema, ele tem uma peculiaridade De que as telas construídas para ele, né? Ou as suas funcionalidades Fogem um pouquinho daquele crude tradicional Que a gente está mais acostumado, né? Ou o crude L, né? A lista, a partir da lista você acessa A inclusão e a edição, né? Quando a gente utilizava o framework anterior A gente tinha uma grande dificuldade de construir Telas que fugissem um pouco desse crude, né? Ou desse crude L E logo no nosso primeiro projeto com Demoiselle A gente já se deparou com esse desafio E eu posso dizer que Mesmo iniciando no framework Já foi mais rápido, mais ágil Construir uma tela que fugisse do crude Do que no framework que a gente utilizava anteriormente, tá? Essas duas telas do projeto de progressão docente São exemplos disso O projeto de gestão orçamentária Ele já tem uma cara mais clássica, né? Ele tem a lista E a lista remete à edição Remete à edição Que é o crude mais tradicional, né? Essas telas de crude tradicional Foram ainda mais rápidas, né? Com a utilização do framework Mas o principal ganho que a gente teve Foi em relação àquelas telas Que fogem um pouco dessas telas mais tradicionais Essa é uma outra tela Tela de solicitação, né? De transferência de uma conta pra outra Também dentro do sistema de gestão orçamentária Que é um pouco mais complexo Do que a gente viu anteriormente Mas também que teve seu desenvolvimento Um pouco facilitado Pois bem, né? Com essa nossa pouca experiência No framework, né? E no início Ou no meio desses dois projetos No de gestão orçamentária E no projeto De progressão docente A gente começou a perceber Principalmente nas telas de crude Ou de crude L Que a gente estava fazendo Muito Ctrl-C, Ctrl-V E alterando só alguns atributos E quando a gente faz isso em programação Tem alguma coisa ainda que pode ser melhorada Foi aí que a gente começou a pesquisar soluções pra isso E a gente descobriu que a solução pra isso Tava dentro do próprio Demoiselle Que é o Nimble Eu costumo dizer que o Nimble É o estagiário eficiente Que ele é um gerador de código Às vezes as pessoas Torcem um pouco o nariz Pra geradores de código Ah, mas como que funciona? Eu vou arrastar, criar a tela Ele vai gerar o código da tela Ou ele vai gerar um código muito poluído O Nimble Vocês vão ver um pouco mais sobre ele Na apresentação da tarde Mas ele gera código A partir das suas classes de entidade A partir do seu pod E ele gera os códigos Não só de tela Todos os artefatos por trás da tela Classes de controle Classes de view Classes de DAO Artefatos Arquivos de mensagens De rótulos Tudo isso é gerado pelo Nimble E principalmente Tudo isso pode ser Facilmente customizável Através dos arquivos de template Já vou falar um pouquinho Sobre esses arquivos de template Mas Se não me engano A versão do Nimble Que está em produção atualmente Ele percorre As classes de entidade E Vê lá Se tem ID Se tem string Ele transforma isso Em campos texto Na tela A gente pensou Por que não usar o Nimble Para telas mais complexas Com combos alinhados Com listas E para nossa surpresa Era a véspera de carnaval Quando a gente Teve essa ideia A gente entrou lá no GitHub Na versão em desenvolvimento Do Nimble E o Emerson tinha Comitado Naquele dia Sem a gente Conversar Ele tinha comentado Naquele dia Uma solução Já Para isso Então ele percorria A sua classe de entidade Olhava Não só as strings Mas os atributos Mais complexos Também De outras entidades As listas Dentro da sua classe De entidade E a partir disso Ele gerava Para você Os artefatos A gente customizou Mais um pouquinho O template Para que Por exemplo Os combos Que fossem gerados Na tela Viessem preenchidos Já também Com os dados Buscados Do banco de dados Então a gente Customizou O template Em Groove Mas Tem if The Nelson Igual ao Java Tem o I Igual ao Java Então a gente Consegue se virar É bem Natural Então a gente Customizou um pouquinho O template Para gerar Então os artefatos Que a gente Precisava Ali a gente Vê Opa Código Fonte Programador Sempre gosta De ver código Fonte A gente consegue Vê ali Então três métodos Para popular Os combos De processo De programa E de curso São combos Que a gente tem Na nossa tela E todo esse código Foi gerado Pelo Nimbo A gente tem Os métodos ADD vaga E delete vaga Também Que é para controlar A adição de linhas E a remoção Na lista E a gente Não colocou a mão Nesse código A gente configurou O template E o Nimbo Gerou para a gente Todos os artefatos Necessários Para que a próxima tela Que é essa Da edição E edição De oferta Tivesse Completamente Funcional É uma tela Relativamente Complexa Mas que ela É completamente Funcional Devido a um código Que foi gerado Por uma ferramenta Que é o Nimbo Que faz parte Do Demoyser Ok Só volta um pouquinho Então aqui A gente tem Tem ali Os combos A gente pode ter Combos alinhados Tem campos Tipo data A gente tem Uma lista De vagas Em oferta Já que a gente Pode adicionar Vagas com Diferentes características E o que resta Ao programador O sonho De todo programador Implementar Regras de negócio Não se preocupar Com regrinhas de tela De comportamento De tela De como essa tela Vai funcionar E ficar colocando O componente Para lá e para cá Mexendo na Formatação O que sobra O programador Mais importante A implementação Das regras De negócio Que é aquilo Que a gente Deveria se preocupar Desde o começo Mas como o colega Aqui falou A gente passa Na verdade 80% Do tempo Desenvolvendo 20% Da aplicação Esses 20% Com certeza São muito Dedicados A construção De telas E o Nimbo Facilita muito Para a gente Em relação A isso Antes das considerações Sinais O Sedmar Vai Falar um pouquinho Que ele mexeu mais Nessa adaptação Do framework Para as nossas Necessidades Ele vai comentar Um pouquinho Sobre isso Com vocês Bem pessoal Só Complementando um pouco O que o Eduardo Disse até agora Até no âmbito Geral Nós temos Uma realidade Em que nós temos Poucos recursos Principalmente Se diz respeito A recursos humanos E a necessidade De tentar Produzir Cada vez Mais Com o que a gente tem E tentar Entregar Pelo menos Um pouco mais De qualidade Vinhamos de uma Realidade Em que usávamos Um framework Uma plataforma De desenvolvimento Pouco mais Antiga No caso Struts 2 Um paradigma Diferente Da realidade E Desde então A gente sempre Tenta buscar Um avanço Mas um avanço Que seja Sólido Com pelo menos Uma base Sólida E E sempre Com essa base Sólida Consolidar A nova tecnologia Enfim Avançar Não ficar parado No tempo E era o que estava Acontecendo Na nossa realidade Todo o aparecimento Do Demoiselle O desenvolvimento O próprio curso Em si A possibilidade De iniciar Dessa forma Foi um fator Muito decisivo Para a gente Decidir A Fazer Esse upgrade No caso De tecnologia E utilizar O Demoiselle Como Temos Um contingente Um tanto Reduzido E Até Diga-se de passagem Um certo grau De experiência Um pouco Menor Na área O próprio curso Enriqueceu muito A experiência Da nossa equipe E Elevou Num nível Bem considerável A qualidade Do 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 nosso pessoal É Como ele disse Anteriormente Nós tivemos Algumas dificuldades Iniciais Mas elas Foram Não diria Superadas Mas Tivemos Grandes avanços Justamente Em função Do apoio Que nós Tivemos No começo Principalmente Com o EAD Eu até Gostaria De ressaltar O empenho A gente Sempre E A A Provo É Sempre Quando a gente Já Pega isso Em cara Dois Projetos Novos sistemas, inclusive sendo desenvolvidos paralelamente precisamos recorrer muito ali às discussões questões como umas telas mais complexas tratamento de mensagens enfim logs, enfim, foi tudo muito, foi superado e diria até testemunho eu que sou, trabalho até com a parte de arquitetura também das aplicações lá eu diria pra vocês que foram superados num tempo muito bom os retornos na lista sempre ágeis enfim, existe um um atendimento nesse sentido muito bom, muito bom mesmo e como a gente trata isso como um caso de sucesso por quê? Porque esses projetos eles estão numa fase de desenvolvimento um tanto avançadas e a gente como nós não temos tanta experiência assim a nível de processo também a gente utilizou como base lógico, nós fizemos algumas alterações devido à nossa realidade mas o processo do Demoiselle acrescentou muito também pra gente pra gente ter uma gestão um controle melhor do processo de desenvolvimento do projeto só pra finalizar a gente trata isso como um caso de sucesso justamente pela pela evolução que nós tivemos como equipe somos uma equipe pequena mas tenho certeza que encerrando esse projeto vindo os novos a gente vai ter avanços muito mais sólidos e quem sabe aí no futuro a gente poder colaborar também com o projeto né que é uma que hoje a gente poxa é muito importante pra gente e é uma iniciativa bem interessante aí a gente espera poder colaborar no futuro pessoal só pra finalizar aqui já estamos chegando no final apesar de a gente não ter ainda nenhum projeto desenvolvido utilizando o Demoiselle em produção esses projetos estão em fase final desenvolvimento quase na homologação já pelo cliente a gente já conseguiu notar uma melhoria na produtividade a gente trabalha lá na federal esse nosso processo que a gente construiu também com base no process do Demoiselle a gente trabalha com sprints com entregas parciais então a cada três semanas mais ou menos a gente está entregando alguma coisa dos projetos e a estimativa a gente fazia e faz usando o Plane in Poker com base nas funcionalidades os elementos se reúnem e a gente faz uma estimativa em horas para as funcionalidades e no projeto progressão docente por exemplo a gente está no nono sprint dele e em nenhum sprint a gente atrasou a entrega também muito devido a essa agilidade que o framework nos oferece como o Sedimar já falou como eu disse também a gente teve um grande apoio da comunidade através das listas de instituições principalmente que nos ajudou bastante nessa fase inicial de implantação do framework nessas apresentações parciais dos projetos aos finais dos sprints a gente já teve um feedback positivo do usuário que era acostumado com uma interface um pouco mais antiga um pouco mais chata já houve uma evolução nesse sentido também e claramente a satisfação da equipe também melhorou quando a gente vê que nosso trabalho está rendendo a gente fica mais contente e mais motivado para continuar trabalhando com essa ferramenta certo? pessoal agradeço pela atenção pela paciência de vocês não sei se a gente vai poder abrir para perguntas mas quem tiver dúvidas manda e-mail para dsi.fr.br que a gente vai ter o prazer em ajudar assim como a gente foi muito ajudado no começo ou nos procurem também nos corredores que a gente vai ter o prazer em conversar com vocês muito obrigado prosseguimento aos casos de sucesso passaremos agora a palavra para os representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Pará Felipe Oado Brito e Reinaldo Gil Lima de Carvalho Oado Brito